Uma grande tendência do mercado, que são os revestimentos de grandes formatos. Nosso decore na Florença Color Mix em Ribeirão Preto. Cleide, poderia dizer que os grandes formatos são... Ah, eles são maravilhosos! Não tem nem palavra pra dizer o que eles são. Na verdade, eles são de grandes formatos e eles são grandes mesmo. Como este, por exemplo? São, Lelinha. Hoje nós vamos falar da linha Smartstone. Ele tem 1,80m, até maior que eu aqui, que tenho quase 1,80m, por R$ 90m. E esse ainda não é o formato maior que tem no mercado. A gente também trabalha com 3m por 1,5m. Mas hoje nós vamos destacar mais o Smartstone, que é um produto sensacional. Por ele ser um produto grande, né? Então, pra você fazer a aplicação desse produto, ele ser leve, isso traz muita facilidade na obra. E como lá na Color Mix a gente tem o Smartstone, que abre um leque pra gente sensacional, de uma peça de grande formato, que tem 1,80m por R$ 90m, não vai ter tantos recortes. Eu também não deixo de ler ele como um revestimento. Então eu tento casar com o que a gente tá usando no chão, o que eu vou usar de armário, o que eu vou usar de cor, pra juntar e criar um ambiente bem bacana. Os elementos naturais, eles hoje, eles adentram as obras, os projetos, digamos assim? Sim, eles não são só da área externa, né? Porque tem uma crença de que você usa esses materiais em fachada, em muros, piscinas, mas eles podem estar dentro de casa também, o que ajuda a sofisticar e deixar o projeto atemporal. Porque são produtos da natureza, e a natureza, ela é atemporal, ela sempre vai ser bonita. Isso nunca vai cair de moda. Então a gente gosta muito de usar esse tipo de material, porque não tem erro. A natureza é linda em qualquer lugar. É, eu... Então, esse projeto que você traz, desta piscina, sem palavras. Lelinha, sem palavras. Mais uma vez, a Color Mix surpreendendo a gente com seus produtos. Isso aqui é uma novidade deles, que é a Pedra Sabão, é o Forest Green, que traz essa visão de uma água natural. Nessa casa se encaixou direitinho por questão da natureza, nós temos bastante jardim. Então ficou sensacional. Ficou maravilhoso, gente. Nosso decor agora traz pra vocês um conceito que se chama Mood Board. O que é isso? Vocês vão saber agora com a diretora da Florença Color Mix, Cleide Salgado. Cleide, você vai contar pra todo mundo, inclusive pra mim, o que é o... É Mood Board? Mood Board. Ai, muito chique, é. Lelinha, Mood Board, na arquitetura, são referências que acercam o projeto que você quer desenvolver. Tanto na arquitetura, como na moda. Você vai buscando referências pra você montar um conjunto de objetos que vai te dar inspiração pra você montar um ambiente. No nosso caso, revestimentos. Começou da seguinte forma. Eu pensei numa inspiração pra atender uma cozinha gourmet, uma varanda gourmet, uma área de piscina. Então, assim, a inspiração vem justamente de um quesito mais rústico, talvez de um quesito um pouco mais aconchegante, acolhedor, que traga um pouco de personalidade, usando aí elementos naturais, né? Elementos de segurança, que traz um requinte. A suíte master, a gente poderia dizer que é o lugar muito especial da casa. É o lugar do aconchego do casal, do dono da casa. Exatamente. Eu acho que se a gente for pensar, assim, é o primeiro lugar que a gente tá quando a gente acorda e o último lugar que a gente dorme. Eu acho que é onde a gente sonha, onde a gente relaxa, onde estão nossos artigos mais pessoais. Acho que é realmente nosso refúgio. Por onde que você começou? Bom, a inspiração foi um escritório de uma fábrica, ou seja, uma indústria. Esse foi o conceito. Então, a gente pode analisar aqui alguns materiais que remetem a isso. Por exemplo, o piso cimentício, cimento, terra, pedra, água. E o cliente consegue ter uma construção, assim, realista dos materiais que a gente vai estar trabalhando na obra dele. Olha, parabéns! Fica aí os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que está aqui no nosso decore, trazendo não só revestimentos, mas muita inspiração. Tchau!